Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Rádio Fica Projeto. Eu sou o Jairinho. E nós estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ar todas as... Terças-feiras às 19 horas. É isso aí. Lembrando também que temos vídeo todas as quintas e sábado às 19 horas. Eu e esse cara aí na telinha. E roda o que mesmo? Roda a vinheta. É isso aí, galera. Se você gosta desse tipo de material, conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro e bora para o vídeo que nós temos que falar sobre o que hoje, filhote? Hoje nós vamos falar sobre o TSI e a Silpera. Meu Deus do céu! O que aconteceu com aquele TSI, filhote? Aquele TSI... Foi um atentado contra a vida do dono? O nosso primeiro comentário explica exatamente o que aconteceu. Eu acho que foi um atentado contra a vida do dono. Colocaram uma bomba lá dentro para tentar matar o cara e ele deu sorte saindo vivo. Olha, eu te garanto... O motor se perdeu. Pelo pouco que eu sei daquele motor, eu te garanto que o cara deu muita risada antes de quebrar. Pessoal, eu vou falar outra coisa para vocês, vocês podem não acreditar. Mas teve um cara que colocou um comentário perguntando se tinha condições de recondicionar aquele bloco, soldar ele, reconstruir e tal, mas ele voltar a funcionar. Uma resposta bem rápida, talvez até tenha. Mas quem é que tenha insanamento que ele tenha? Se os caras falassem assim, meu, eu quero pagar para ver se eu funcionava em novo. Se não, joga fora, isso aí já era, né? É, na verdade, entre naquele lance que eu sempre falo com vocês, né? Porra, é um motor específico que não sei o quê, só saiu num carro de tal ano e não sei o quê, só tem dois no Brasil, blá, 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 blá. Vamos tentar recuperar. Paciência é a vida, é o que tem, é isso, né? Mas, pô, não é a 888? Mano, tem tanto motor por aí desmontado. Ixi, é, com um arroma do bloco. É, com um arroma do bloco. Até montado, não vou nem perder meu tempo. É, exatamente. Bom, nós vamos começar com o THH5513. Esse estrague está com cara de mapa, tudo que dá, zerando todas as estratégias de proteção. 1 a 0 para esse cara, Filiote. É, não vou falar que é tudo que dá e sem nenhuma estratégia de proteção. Mas, sim, esse carro era bem forte, tá? Esse carro já estava com um upgrade de turbina e tudo mais, então... Mas, muitas vezes... Isso quebrou por excesso de potência. É, excesso de potência, mas muitas vezes, se o carro tivesse colocado uma biela forjada e um pistô forjado, ele estaria rodando. Sim. Tá? Ele estaria rodando, tá? Sim. E ali ele tem uma fatalidade, realmente, de tipo assim, do excesso de potência, aquela biela quebrar, as outras três está perfeita. Aí não tem jeito, uma hora a biela vai quebrar. Aquela foi a primeira a olhar e falar, opa, não aguento. É, de repente, exatamente. Entendeu? Ela poderia ser aquela que, tipo assim, aí eu tenho uma micro bolha de ar interno aqui, pronto, e ela vai... Tchau, tá? É por esse motivo que existem as bielas forjadas. Retiram-se as originais, muitas vezes perfeitas, e colocam bielas forjadas e pistões forjadas. Mas você tirou um material que estava bom? Exatamente, eu tirei antes de quebrar. Eu preservei o meu bloco, brinco com mais tranquilidade, tiro onda com mais tranquilidade, sabendo que eu vou chegar, vou dar um cacete a alguém aí, no fim eu vou voltar rodando para casa com as quatro bielas virando normal. E uma coisa que você escutou muito no postinho, é o cara falando assim, não, vou pegar tal carro, montar um kit turbo, vou andar até quebrar, como quebrar é um monto forjado. É, filhão, se você faz isso, aí chega num ponto desse motor aí, anda até quebrar, e aí, quebrou agora, tudo sucata. Tudo sucata, é. Tudo sucata. Não, se você tivesse pegado teu carro. Esse cara não deu sorte. Ih, não segurada. Esse cara não deu sorte, que o Vila tá filé de tudo. É, não ferrou. Cadê sorte da filé de tudo? Deu sorte. Deu sorte. Quanto a gente não pega aqui, que o bloco não presta para mais nada, 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 nada presta. É tudo lixo. Tudo que você aproveita é parafuso de cárter. Tudo sucata, o resto... Né? Exatamente. Só aproveita os parafusos do cárter, não é nada, o resto é sucata. Eu sempre falo para todo mundo nos postinhos aí que eu vou, tudo, a gente começa a conversar, ah, vou montar e vou andar até quebrar. Ah, não, mano, pelo amor de Deus. Uva, usa o carro normal, já vai se capitalizando, tudo, não sei o quê. Ah, sobrou a margem. Mano, se você tá pegando um motor muito saudável e for montar forjado, muitas vezes você não precisa trocar nem bronzina. Que nem se pegar uma A888 desse, saudável, bonitinho, tudo, vai montar forjado. Eu tenho certeza que a maioria dos mecânicos que mexem nesses motores vão olhar e falar assim, o quê? Vou voltar para a bronzina original e volta no lugar. Tem essa pergunta aí também. É, exatamente. Você vai ter que comprar o quê? Vai comprar pistão, biela e o jogo de anéis. Acabou. Né? Às vezes tem muita gente que nem faz nada. Pega carro com baixa quilometragem, nem bruno e bloco, nem pleno e bloco, nada. Desmonta, monta os pistão e biela forjado e já desce de um outro lugar. Junta de cabeçote e nobre já era. É, junta de cabeçote e nobre já era. Bom, galera, eu tive que fazer um corte porque o meu cabelo estava horrível. Aí eu arrumei um gulézão da hora aqui para colocar. E também eu tomo uma abrição de boca que aí eu jacatei e fiz um cafezinho aqui bem amargo. Bom, vamos ler aqui, ó. Arroba Igor Alexander. É isso? Alexander. Muito bom saber a relação boa do funcionário com o dono da empresa. Dá gosto de ver e esperança. Bom, o que eu queria dizer para você, Igor, é assim. Eu trato todos os meus funcionários daquela forma que você viu ali, eu e o 02. Tá? Para te falar a verdade, eu e o 02 é até um caso quase que de ciúme. Porque eu chamo ele de gatinho porque ele é um menino novo. Tem idade para ser meu filho. Ele me chama de patrãozinho querido do coração. Então, eu nasci o dia inteiro para lá e para cá. E eu chego em qualquer funcionário, abraço, falo, vem cá, boy. O que está acontecendo com você? Já dou uma apertadinha assim. O que está acontecendo com você? Qual é o teu problema? Vamos solucionar o B.O. Então, eu queria dizer que sou apaixonado pela galera que trabalha comigo e que me respeita também. Tem aqueles que não me respeitam, mas aí é aquele tipo, infelizmente, eu também não tolero muito. Já, já eu dou um jeito de cortar e vai com Deus. Sai do seu caminho. Mas a maioria que sai é tudo nota 10 comigo. De todos, não vou citar nomes dos que saíram e já fizeram falta, né, filhote? Liga para lá, né? É, isso aí. Vamos lá, a próxima pergunta aqui. É o que? Davin Paulas... É isso. Daves... Foi, filhote? Calou? Ficou quieto? Davies... Paula... Paula... É, acho que... É, Paula Cascas... 3, 7, 11. Jair, dá até para usar a mesma bronzina? É melhor que a de reposição hoje? Bom, pois é. As de reposição, a gente sabe que é para ser as mesmas que tem no mercado paralelo aí de venda, que é a autopeça que você pode comprar, desde que seja a marca do mesmo fabricante. Porém, sempre tem aquele mito que fica por trás, né? Qual é a bronzina? Será que são as mesmas? Tirar da linha de montagem e colocar lá? Não posso afirmar isso. Então, eu, daquele ponto de vista ali, eu usaria a mesma bronzina com toda a certeza do mundo. É, se a bronzina está filé, não tem o que comparar, né, galera? Se a própria montadora teve que, ó, olhou e falou, se a bronzina está boa para esse motor, não tem por que desmerecer ela. Se você medir tudo, tiver todas as folgas perfeitinhas, eu não trocaria de jeito nenhum. Mesmo porque, infelizmente, aqui no Brasil, como tem a maioria, assim, não vou falar a maioria, mas muito, você tem muita procura pela peça, pela peça de baixo custo. Então, o que acontece? Isso acaba tornando difícil de você acabar achando a peça de qualidade depois, né? Porque todo mundo só quer o baixo custo, baixo custo, baixo custo. Aí, às vezes, a gente quer montar um motor, assim, e falar assim, pô, não, aqui tem que ser um motor, tem que ser só a peça de qualidade, não sei o que, não sei o que lá. Se torna, às vezes, difícil, porque o fornecedor, ele quer comprar o que vende. Diferente se é a peça de qualidade ou a peça barata, né? É, o fornecedor vai comprar o que vende. Exato. Então, pra ele, não faz sentido comprar a peça de qualidade, que é mais cara, se ele só vende a peça barata, que não tem qualidade. Aí, a peça cara só fica pra quem vai mostrar os canhãozão, que você tem que portar, e ela vai que você cai na mão de uma bronzinha na Racing. É, ou tem que trazer de fora, alguma coisa assim. Ou, às vezes, você acha aquele último fornecedor que não gosta de trabalhar com marca AX, e aí só traz produto de primeira linha, não sei o que, aí é sensacional. Aí é lindo, aí você coloca ele, já salva aquele cliente, esse fornecedor lá na sua agenda de telefone, né, falando autopeça top, né, peças de primeira linha. Lucas Fernandes, 3116, colocou aqui, ó, depois mostra o custo que ficou, arrumou esse motor. Eu acho que passa dos 50, tá? Eu acho que vai passar dos 50, mas então vamos lá. Francis Schoenartz, o cara mandou dois motores quebrados pra fazer um. Esse sim, usou com gosto o EA888. Bom, se eu tivesse sobrando dinheiro, eu usaria com gosto também. Ah, eu vou falar pra vocês que é um motor que eu tenho vontade de ter. Eu, particularmente, não tenho medo do EA888. Eu acho que é um motor muito legal, e as possibilidades que ele te dá original são muito grandes, assim. Tem muitos carros aí andando na pé, próximo dos 400 caras de roda, pistão biela original, motor de 100% original e dura um bom tempo, obviamente sabendo usar. E isso aliado com o DSG ainda, puta, o motor é uma delícia, eu vou te falar isso. É, 400 cavalos, dá pra fazer uma bagunça. Ah, eu tava olhando uns carros aí nesse fim de semana aí. Ah, é? Não é que o A4 CVT, o câmbio, o conversa que o Luciano da Alventa, ele falou que o câmbio não é legal, não. Não? Não. Mas se não, eu ia montar um A4 aí, venceu um A4 antigo e um novo, né, um garagem. Bom, Itamar Colino 3499. Boa noite, turma. Esse daí usou o famoso deixa pra chorar na revisão. Enfiou toda a pressão que dava pra dentro do cilindro e vamos acelerar. Bom, quando o cara não tá preocupado com o estrago, é isso aí mesmo, é só igual. É, antes quebrado na risada do que ramelar numa manutenção e quebrado de um jeito. Quebrar 40 por hora. É, exato. É o Victor Donnelli, 5476, girou mais que devia, seco. É, potência de estratosfera em conjunto, é, como que é filhote? Minha vista tá ligando. Em conjunto ao esquenta e esfria, a biela sofre microfissura, gerando essa belezinha do capítulo. Você acha que seria isso aí mesmo? Esquenta e esfria? Eu não acho que o esquenta e esfria faz isso, não. Eu também acho que não. Porque, galera, é um material muito, muito assim, como eu posso dizer? Pensa o seguinte, um monte de engenheiro estudou material, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Porra, é um carro que você monta aí, você pega um carro de 200 cavalos, 230 cavalos, você anda com quase 400 cavalos e, tipo assim, tá lá, tá aguentando, mano. Então, tipo assim, eu não diria que isso aí... Porque se fosse uma microfissura, é, eventualmente um carro mais velho, que teve mais tempo de uso, né, por exemplo, vai a minha Audi, que tem 28 anos de vida agora, é. Você fosse falar, pensar, 28 anos, esquenta e esfria. Se isso gerasse uma microfissura na biela, é, você teria carros originais, tipo, na marcha lenta quebrando. Eu já iria, do esquenta e esfria, eu já iria pra uma série de válvula de escape, ou uma válvula de escape. É. Que tá o tempo todo gostando, fogo, 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 fogo. Microfissura, eu não acho que causaria quebra da biela nesse sentido, não. Eu também acho que não. Léo Victor 666, a história desse bloco é tipo, pistão, tô cansado, mano. Vambora. E a biela respondeu, partiu. É tipo isso, dá pra fazer uma tirinha, né, de revista de jornais. É, exatamente. Ó, mas eu deixo a dica pra você, se você quer aprender muito sobre isso, você vai catar um link que tá aqui embaixo. Vai lá clicar e vai lá dar uma olhada no curso que nós fizemos, pra você aprender a montar motor. Tá lá, tem tudo, 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 tudo. Dá mais dica pra galera, Gerinho. Bom, galera, tá aqui embaixo o Projeto Pan, precisão, ajuste e montagem. Aprende a desmontar o motor, avaliar, vê o que você vai precisar fazer na retífica, ou até algum serviço que você consegue fazer em casa. Depois, fazer toda a conferência do serviço e a montagem final. E nesse vídeo apenas você aprendeu que aquele motor não dá mais pra recuperar. Imagina no curso do que você aprende. Exatamente. Vê aí. Bom, agora do vídeo de sábado, vamos começar com o Gerã 786. Enquanto alguns torram dinheiro no site do Tigrinho, o Gerão tá torrando dinheiro no site do Cavalinho. Ah, mas puta, que comentário chato você, irmão. Pô, você me dizendo em mão, deixou ele tristecido agora. Caracas, milhote. O que eu falo pra esse cara? Fala pra mim. Vou falar pra você fazer um pix pra mim, mano. Me ajuda lá, velho. É, mas fácil de fazer o pix direto pro André. Faz isso aí, ó. Gerã 786. Ô, Gerã, quer me ajudar? Faz um pix pro André lá de sei lá qual o valor que você quiser. E manda lá no meu direct lá no Instagram. Fala assim, Gerão, mandei um pix pro André. Recebe lá. E eu vou ligar pra o Alex. Ô, André. Quero isso, isso, isso. Manda isso, isso e isso. Me ajuda aí, boy. Me ajuda, vai. Ah, meu evangelho. Esse cofre merece um carinho. Querendo ou não, vai ser uma vitrine da letra. Compra uma pistola semiprofissional. Vai ser melhor que qualquer lata. Galera, eu estou seriamente cogitando essa hipótese, tá? É que talvez eu precisaria fazer algum tipo de curso, alguma coisa, pra poder entender como funciona isso. Porque eu não faço nem ideia de como eu uso uma pistola de pintura, né? Mas uma vez que tem o compressor e tudo... Uma coisa que eu tenho medo é da sujeira que isso deve fazer. É, essa aí é a parte pior de tudo. Vou pintar o cofre ali onde ela tá, vou pintar todas as... Aí tem tintas que você tem que fazer. Eu já aprendi um pouquinho sobre isso. Você compra o tal do Duco, que o Duco, se ele cair em cima de qualquer coisa, você só lava e pronto. Já o sintético, não. O sintético, ele vai grudando, tá? Pra nós aprender isso aí, seria fácil. Pra você aprender. Cataria um carro todo dia e dois, um dia ou dois, vai pra Tonimec e passa o dia lá com eles lá, aprendendo como é que faz essa pintura. Seria lindo, mas a gente já tá com o motor no lugar agora, né? Não, mas eu acho que o resultado ficou bem razoável lá, sabe? Não ficou, nossa, meu Deus do céu, que baita pintura. Mas ficou bem aceitável, ficou muito melhor do que tava antes, né? Guto Rodoy. Não podemos ser aqueles apaixonados por coisas tipo assim, meu, isso aqui é o meu mundo. Não, calma, é o meu mundo, mas isso aqui não é também a nossa vida, né? É, tipo assim, é que nem eu sempre falo pra vocês, isso aqui não é um canal de projetos, né? A gente se esforça pra fazer o máximo possível em casa mesmo, assim, na retífica, pra poder deixar os nossos projetos o mais bonito e o mais harmonioso, do jeito que a gente gosta, né? Funcionando, tudo bonitinho, tudo bem caprichado, mas às vezes tem algumas coisas que infelizmente a gente começa a dificultar um pouco as coisas e aí a gente começa a olhar e falar assim, mano, não vai dar. Que nem eu comentei com o Guilherme da Turimec, a gente tem uma formularia no mesmo quarteirão aqui da retífica, na rua de trás. No fundo da retífica, pra falar a verdade. A verdade quase no fundo da retífica. Eu fui até lá, pedi um orçamento, tudo, só que infelizmente é uma coisa assim que não é qualquer um que quer pegar. Uma pessoa que até animou e falou, eu faço, só que assim, a gente ia enrolar muito lá, talvez, em questão de prazo pra lascar a oficina dele, eu fiquei até com dó, foi o Robson do Martelinho de Ouro. Que ele não faz pintura de carro, mas ele pinta para-choque, faz um reparozinho, alguma coisa assim. E ele veio aqui, eu mostrei pra ele e tudo, ele falou, mano, eu faço, é só você me falar mais ou menos a data que você vai poder descer o carro, tudo. E aí a gente tem que me organizar pra levar o carro lá, como você não tem pressa, tudo. Só que aí talvez, quando você contratou um menino pra mexer no carro, eu olhei e falei, puta, mano, isso aí talvez vai... Vai ser dois dias, é? É, vai transar. E querendo ou não, vai ferrar o Robson, porque a Silverado, a Silverado, com umas três vagas. Ela tem que tirar todos os carros pra poder passar com ela, e ela tá sem motor, tem que empurrar. Pra empurrar, é uma luta. E o Robson tem um coração gigante, né? É, eu acho que ele aceitou mais porque fui eu, gente. Exatamente. Eu fui realmente porque queria pegar o serviço. Bom, eu sou entusiasta que nem você, e se tem um negócio que não me arrependo, é de ter comprado uma pistola para pintar os meus projetos. Apesar de ser mercânico, quer dizer, não é funileiro, né? Com pouco tempo você já vai conseguir um acabamento espetacular. Usando as cintas catalisadas que tem muita resistência. Abraço. Guto, valeu pela dica, mas já dei uma explicação pra você. Jordan, 2009. Gui, quem é o Gui? Diz, diz na... O Gui da Tune Mac. Ah, Guilherme, tá certo. É que eu lembrei do Guilherme do 02 aqui. Gui, diz na moralzinha pra eles desmontarem. Ele empapela tudo, compra uma pistolinha pra pintar, já indo. Então, mano, eu queria ter desmontado mais. Só que é o seguinte, você começa a olhar aquilo lá, é que nem o próprio Guilherme falou. Tudo dá medo. O chicote você não consegue arrancar, porque o carro não tem um plug que entra pra dentro da carroceria, sabe? Isso é uma das coisas que às vezes eu comento pra vocês, Gui, eu falo de carro alemão e todo mundo fica brigando comigo, falando que eu sou fanboy de carro alemão. Meu, você pega a Audi, você tira a capinha daí do celular, você solta cinco plugzinhos, sai o chicote do motor inteiro na frente do carro. Entendeu? Ali, ele entra um... Puta de um chicote de cada lado. É um carro prêmio. Você acha que a celular estava preocupada com isso quando ela construiu o carro? Ela simplesmente falou assim, meu, sai tudo dali, põe uma borracha só. Quanto vai custar o pino pra gente fazer um macho e fêmea? Quanto vai custar uma tomada macho e fêmea pra 30 pino? Ah, vai custar 100 reais. E se eu colocar uma borracha? Vai custar 50. Faz a borracha. É o que a montadora pensa, filho. Mas, pai, você tem que lembrar uma coisa, você não tá falando de uma picape Corsa. Não tô, mas é, né? A picape. A picape, o Silverado, ele comprou pra trabalhar o dia inteiro. A sua picape era a maior picape que tinha ali na época da coisa. Não tô nem... Você tá acima da picape Corsa, você tá acima da S10. Filho, merecia o mínimo de esmero. O meu carro é uma Audi A4 com câmbio manual. Ela não é a Audi A4 mais completa. É a Audi A4 de entrada. Você tá entrando? O cara quer rir quando ele é a 6, na 8. Viajando pra Santa Catarina, eu deixei um jaleco e uma camiseta pra aquele mecânico Edgar. Acho que é Edgar. Não é Edgar, não. Não é Edgar. Não é Edgar. Eu não é Edgar. Não lembro o nome dele, mas é aquele mecânico lá de Pomerode. Certo? Ele fez... Eu vi um comentário dele. Ernest. Eu vi um comentário dele. Isso aqui é o Kwid. Se você passar numa lombada muito rápido, você perde o eixo traseiro. E o povo vende... A fábrica vende uma porcaria da queda, o povo compra. Cara, você vai reclamar de um chicote que tá ali grupinho ali no quarto. Não, eu tô falando que quando você pega um carro alemão, ele tem esses detalhes. Você tá entendendo? Aí que nem eu olhei e falei assim, não dá pra arrancar o chicote então. Não tem o que fazer. A caixa de fusível fica dentro do cofre do carro. Então também não dá pra arrancar, porque fica tudo ali em cima ali. Continuei olhando. Aí o hidrováculo, o cilindro mestre, essas coisas. Aí eu falei, mano, eu não vou mexer com isso porque eu vou me incomodar depois. Vai dar a entradinha de ar no hidrováculo, vai ficar vazando fluido de freio. Deixa quieto, deixa ali. Filho, aí o ar-condicionado. O ar-condicionado, você vai ver pra desmontar, pra arrancar o resto daquela tubulação no ar-condicionado. É uns tubinhos aqui assim, com o cestavado no tubinho. Você vai falar assim, mano, a hora que eu começar a pôr força pra soltar isso aqui, vai torcer o tubinho e ele vai quebrar. Vai vazar. Deixa quieto. E aí por isso que eu não desmontei nada. Eu achei, eu olhei e falei assim, vou empapelar tudo da melhor forma possível, vou jogar tinta, vai ficar incrível? Não vai. Vai ficar melhor do que tava? Vai. É o que tem. Não espere nada de ninguém e de nenhum fabricante de carro. Eles estão lá pelo dinheiro. Concordo. Pelo dinheiro? Só mais nada. Agora eu quero perguntar pra você pra dar a continuação no vídeo. E aí, parte elétrica? Vamos ver, logo menos. Tem algum nome? A galera poderia colocar algum nome aí no comentário pra gente poder pensar no que eu quero fazer? A galera sempre toca no nome de uma pessoa aí que eu acho que é quem deveria fazer esse carro. Então, vamos ler os comentários pra gente fazer uma ligação e ver o que vai dar e aonde vai ser o próximo vídeo da Silverado. É, um doce, né? Porque ainda tem coisa na frente ainda. É isso aí. Galera, muito obrigado por você ter assistido nós até aqui. Gostou do vídeo? Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro, assiste o nosso último vídeo aqui. Se gostou, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos. Valeu, galera, tchau!